A grande zebra da primeira rodada do segundo turno carioca, o Fluminense perde o jogo e do Lípio o técnico Lula. Portuguesa 2x1, de Toninho para Manuel que toca de calcanhar para Rico virar e marcar. Portuguesa 1x0. Parece um saco jornada nas estrelas, mas não é. É apenas a rebatida de Cadeu, que sobe bastante e causa maior confusão quando cai. Manuel entra duro em Cadeu. Rico aproveita. Portuguesa 2x0. O gol do Fluminense. A Mauri sobe o Cabeceia no cantinho. O goleiro Itamar e os Vex ficam olhando. Final portuguesa 2x1.